Música É o meu terceiro Fizzly E esse ano eu creio que vou pegar muitas referências para o meu TCC Que eu também já estou para me formar E quero também estar me atualizando para o mercado das tecnologias livres Principalmente, que é o foco do evento E fazer novas amizades, que eu acho que é o mais importante A gente faz sistema de formação A gente tem que estar sempre atento às inovações E é até interessante o pessoal que pesquisa O pessoal da automação ali A gente está vendo para poder aprender mais na nossa área Procurar saber E eu pretendo também me adentrar nas tecnologias Entender realmente a ideia de software livre Que a gente tem uma ideia já Que os professores ensinam para a gente Mas não sabe realmente como é que funciona por dentro Como que é aquela ética de software livre Como que as pessoas trabalham com isso As tecnologias que envolvem esse tipo de coisa Ferramentas que a gente pode usar E é isso E a gente entra no curso Assim, a gente não sabe muita coisa O foco do evento é software livre Então tem até uma palestra Que a gente pode aprender a como colaborar com a comunidade De código aberto Do Ubuntu Porque é uma comunidade grande Que cresce E é um movimento que a gente tem que correr atrás Para a aprendizagem A gente veio basicamente pelo Arduino Que é um dos componentes que a gente mais usa lá no curso A gente veio para aprender um pouco mais Porque lá no curso ele não abrange tanto Por isso que a gente resolveu vir Pelo Arduino mesmo A gente espera primeiro ter vários Muitos visitantes aqui no nosso stand Em seguida participar das palestras Que tem a ver com a nossa função Nossa missão E finalmente Conhecer e divulgar o nome do CTI e da FACT A expectativa é bem positiva De encontrar os associados E os presidentes das entidades Para abertura, tardinha E também alguns contatos de network Que a gente tem aqui com os associados E com os presidentes e diretores das outras entidades Poder aumentar a nossa comunidade Que por todas as... Tudo que já houve com a mandriva acabou se dispersando E hoje é muito pequeno E poder aumentar e fazer com que a gente já possa Possa novamente ser uma grande comunidade Olha, espero que seja bem legal Porque eu participo desde o segundo, né Desde o segundo fórum, né E a gente está com a expectativa boa, assim Em função até dessa movimentação que está tendo no país Assim, das manifestações O próprio software livre, a filosofia do software livre É a filosofia de democratização, de acesso Então, eu acho que casa com esse momento Que o país está vivendo, né Música 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 Música